Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de Matemática da Rede Estadual de Ensino, e hoje nós vamos continuar com as nossas revisões dos conteúdos do sétimo ano do Ensino Fundamental. Vamos falar hoje de simetria, ok? Vamos lá? Então vamos fazer uma retomada de alguns conceitos para a gente resolver alguns exercícios. Imagens congruentes fazem parte de uma rede chamada transformações isométricas, ou simetrias, que por sua vez é dividida em três naturezas. Então, reflexão, simetria de reflexão ou simetria axial, rotação, ou simetria de rotação, e translação, que é a simetria de translação. A reflexão ocorre através de uma reta chamada eixo. O ponto original e seus correspondentes na reflexão têm a mesma distância em relação ao eixo. Como exemplo, temos uma forma refletida no espelho. Quando se reflete uma forma no espelho, o que acontece? Eu tenho uma linha imaginária que divide esse reflexo. Então, esse eixo, essa linha imaginária, fica à mesma distância da imagem real, do real ao reflexo que está no espelho. Então, eu tenho duas imagens iguais. A rotação é o giro de uma forma ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A distância ao centro de rotação se mantém constante, ou seja, é o mesmo. E a medida do giro é chamada ângulo de rotação. Ok? Girou, então, esse giro é a mesma distância. Então, eu chamo de simetria de rotação. Rotação de giro, né? Está girando aí. Ok? E a translação é uma isometria que se caracteriza pelo deslocamento de uma figura de acordo com uma direção, sentido e comprimento. Todos os pontos da figura original são deslocados da mesma forma e todos os segmentos de reta que formam a figura original são transformados em segmentos de retas paralelos e com o mesmo comprimento. É como se eu pegasse uma figura e arrastasse ela, puxasse ela na mesma direção. Então, é como está aparecendo aí na imagem. Ok? Então, é a simetria de translação. Ok? Agora, vamos resolver alguns exercícios envolvendo simetria. Exercício 1. Uma transformação geométrica compreende uma relação entre duas figuras no mesmo plano ou em planos diferentes, na qual, a partir de uma figura geométrica, se forma outra geometricamente igual ou semelhante à primeira. Como resultado, podemos ter isometrias que preservam as dimensões do ente geométrico. São exemplos de isometria. Então, item A, simetria de reflexão, rotação e homotetia. B, homotetia e translação. C, translação, simetria de reflexão e homotetia. E D, rotação, translação e simetria de reflexão. Então, qual dessas aí são exemplos de isometria? Vamos lá, vamos pensar? Então, a alternativa correta é o item D. Rotação, translação e simetria de reflexão. Se vocês observarem os conceitos que a gente revisou anteriormente e o conteúdo estudado lá no terceiro bimestre, você vai estar entendendo e resolvendo essa questão corretamente. Lembrando que apenas a rotação, a translação e a simetria de reflexão são isometrias, pois a homotetia não preserva as dimensões do ente geométrico. Ou seja, nesse caso, a imagem geométrica ou a imagem que está sendo refletida, que está aparecendo, não vai ter as mesmas dimensões, vai estar diferente da imagem original. Ok? Exercício 2. Observe as figuras a seguir e assinale aquela que não apresenta simetria de reflexão. Então, eu tenho aqui quatro figuras. Então, o que eu tenho que observar em cada uma dessas figuras? Na primeira, se você observar, se você traçar uma linha no meio dessa figura, dessa borboleta, você vai ver que eu vou estar dividindo ela em duas imagens iguais. E se eu conseguir dobrar essa imagem, essa figura, se fosse num papel, por exemplo, um lado iria encaixar perfeitamente no outro. Ok? O item B também. Então, o reflexo dessa garça aí na água, você vê que é igual à garça original. Se você conseguisse puxar esse reflexo, girar ele, você conseguiria encaixar essa imagem perfeitamente na garça, no original. Ok? O item C, eu tenho a mesma situação. Inclusive, no item C, já tem a linha, né? Dividindo a imagem desse cachorro em duas partes iguais. Então, se eu pegar essa imagem e fechar essa imagem, eu vou encaixar a imagem do lado esquerdo perfeitamente na imagem do lado direito. No item D, se você observar, eu não consigo traçar nenhum segmento reto, desculpa, dividindo essa imagem ao meio, a ponto de eu ter duas imagens iguais, que eu possa estar encaixando. Então, o item D, ele é a figura que não representa a simetria de reflexão. Ok? Por quê? Porque não podemos definir um eixo de simetria, nessa linha que divide, lembrando que a gente chama de eixo de simetria, né? Não podemos definir um eixo de simetria que divida a figura da alternativa D em duas partes exatamente iguais à espelhada. Ok? Exercício 3. Observe a figura. Observando a figura, podemos afirmar que ela foi construída a partir de uma... Então, está aí a figura, tá? Então, o que você está vendo aí? Então, eu tenho... Na verdade, essa figura é formada por vários triângulos, um próximo do outro. Então, a pergunta é... Essa figura foi construída a partir de uma... Simetria de rotação, translação, homotetia, desculpa, e simetria de reflexão. Então, alternativa E. Então, essa figura foi construída a partir da simetria de rotação, né? Vai girando a figura, né? É como se eu fixasse essa figura e fosse projetando, girando outras imagens semelhantes a ela. Ok? Então, eu tenho também uma observação aqui. A figura foi construída a partir da rotação em torno do centro. Então, você vê que tem um centro aí que você vai ter as mesmas distâncias, tá? Do centro a cada... vértice desses... desses triângulos. Certo? Exercício 4. O quadro apresentado, desculpa, do artista gráfico holandês Maltes, 1898 a 1972, representa a transformação geométrica da... Então, está aí o quadro, tá? Então, essa transformação geométrica, ela é uma rotação, ela é uma simetria de reflexão, ela é uma translação, ou ela é uma homotetia? Então, vamos pensar nos conceitos, né? Que a gente viu anteriormente e nas aulas que foram vistas no terceiro bimestre sobre simetria. Então, esse quadro representa que tipo de simetria? Vamos lá? Então, aí eu tenho uma translação. Lembram que lá no... no início dessa nossa aula, quando a gente fez uma retomada dos conceitos, né? de simetria, nós vimos o quê? Que a translação é transladar, é como se eu pegasse uma imagem, né? Fixa e puxasse outra imagem semelhante, seguindo a mesma direção e mesma distância, ok? Então, aí eu tenho uma simetria de translação, no caso dessa imagem aí do... desse gráfico aí, desse artista holandês, ok? Então, não só as... as aves que estão voando, que estão em uma simetria, e os peixes também embaixo aí, ó. São iguais, ok? Percebemos que os pássaros foram formados a partir de translações, ou seja, modificando todos os pontos da figura na mesma distância, deixando... na mesma direção e no mesmo sentido, ok? Exercício 5. Carmen é uma artista plástica que vendeu sua primeira obra aos 89 anos. Figuras geométricas e simetria são parte fundamental de suas pinturas. Então, está aí uma de suas pinturas. E a pergunta é, apenas em relação às formas no quadro, é possível observar... é possível observar a simetria de reflexão, translação, rotação ou radial. Mesma forma, mesma situação das outras questões, né? Se você verificar a nossa retomada lá, a nossa revisão no início, no início do exercício, e as aulas sobre simetria. Lá no terceiro bimestre, nós temos que essas figuras aí representam uma simetria de reflexão, ok? Se você observar esses dois retângulos que tem no meio da figura, é como se um estivesse sendo refletido pelo outro, tá? Como se tivesse um espelho no meio, ok? Então, os pontos do quadro são equidistantes, tanto em relação ao eixo central, né? Horizontal, quanto ao vertical, sendo assim a simetria de reflexão, certo? E exercício 6. Na natureza, é comum encontrarmos animais que representam duas partes semelhantes divididas por um eixo. Esse é o caso, por exemplo, das corujas e de algumas borboletas. Essa simetria é conhecida como... Então, eu tenho... A gente sabe que já vimos um exemplo anterior, né? Da borboleta, mas temos alguns animais que eles apresentam essa simetria. Ou seja, se você traçar uma linha no meio, dividir ao meio, você tem duas partes exatamente iguais que você consegue encaixar perfeitamente. Então, no caso dessa imagem aí, ela caracteriza por que tipo de simetria? Simetria de rotação, letra A, né? Letra B, simetria radial, letra C, simetria de reflexão, e letra D, ou letra D, simetria de translação. Então, observando lá as nossas definições, seriam uma simetria de reflexão, ok? A descrição apresentada no texto caracteriza a simetria de reflexão, também conhecida como simetria bilateral, certo? Gente, por hoje é só. Hoje nós revisamos os conteúdos de simetria. Revejam essa aula na plataforma EDUC da Secretaria de Educação e bons estudos. Até mais! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto